Viva o Bom Jesus aqui de 1892, a Catedral de Crisópolis, a Princesinha do Aveste Baiano, com certeza, a Princesinha do Aveste Baiano, com certeza, na praça principal, a gente também está filmando aqui. Aqui na linda Crisópolis, a Princesinha do Aveste Baiano, aqui na cidade de Crisópolis, com certeza, que a Pocão jogou de bola, seleções de Crisópolis, feitando a seleção de Cachorro, a primeira dos Jogos Finais, o jogo de ida da seleção de Cachorro, dois jogos, o segundo jogo será no dia 24, lá em Cachorro, tanto a vitória importante, fazer o resultado aqui em casa da seleção de Crisópolis. Esporte a vida, saúde a alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como o dia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta a luta, supera luta, e viva o Bom Jesus, 1892. Foi inteira, foi inteira, foi inteira, mas a modificação, é que é a matriz aqui de Crisópolis. Bonitinha aqui a praça principal de Crisópolis, com certeza, ponte luminosa aqui. Crisópolis, 1962, a data da emancipação, com certeza, aqui na Princesinha do Aguas, com certeza, galera. Arraial da Vila Riga, 2024, aqui na praça de Crisópolis, com certeza, aqui no Aguas Baiano, hoje exatamente, dia 17 de novembro de 2024, jogou de bola, seleção de Crisópolis, feitando a seleção de Cachorro, é a primeira finalíssima, jogo de volta, dia 24, lá em Cachorro. Tchau, tchau, tchau.